Perdeu o Harry, mas ganhou o Cachicolto, né? Ai, sempre vem um Pikaku, véi. Eu já esboguei tudo assim, eu tava dando lembrando como é que tava, tá ligado? Caralho, marou, meu, véi! Bora, Mariana, caralho! Bora, tinha lag dê, pô! Yeeey! Olha, tanto fazer lag dê, a perna soltou do corpo, véi. Ah, pelo amor de Deus, Matheus. Não deu pra terminar, ué! Meu Deus, Matheus, como que pode? Eu até me olhei a calda, véi! É, não deu pra terminar, caralho! Parece aquela mina lá do... Meu Deus! Do jogo lá, véi! É o Cheetos de queijo, véi! Como é que é o nome do jogo que eu tava jogando lá, que eu esqueci o nome, que eu não fiz a parte 2 lá, como é que é o nome? É o The Ring. Não, Night, se alguma coisa é o nome?